Salve, salve, sejam todos bem-vindos ao canal do Validation Rocket. Aqui nesse canal é o Dan Lopes, fundador do Validation, que eu compartilho com vocês dicas, casos, aprendizados e uma série de outras coisas sobre empreendedorismo e inovação. Exclusivamente sobre empreendedorismo e inovação. Eu vou sempre trazer para vocês coisas diferentes, coisas novas e análises criteriosas que eu e a minha equipe fazemos sobre tudo que tem por aí a respeito de startups, de tecnologia, mas sempre trazendo, tangibilizando isso para te ajudar a empreender ou a inovar dentro da sua empresa. E o vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre um cara chamado Adolfo. Esse cara simplesmente é um dos maiores empreendedores, foi um dos maiores empreendedores que nós já tivemos aqui no Brasil. Esse cara acabou caindo no esquecimento já tem alguns anos, porque primeiro que ele morreu em 2001 e porque ele não era um cara, digamos, de startup, de tecnologia, da super inovação e etc. Mas esse cara se tornou sim um dos maiores empreendedores e ele sim é lembrado até hoje para aqueles que estudam em profundidade, empreendedorismo e inovação. Esse cara que eu acabei de dizer para vocês, Adolfo, talvez não tenha soado o sino aí na cabeça, mas o Adolfo na verdade é o nome do meio de um cara chamado Rolim Adolfo Amaro. Ele foi o presidente da TAM durante muitos anos, ele não fundou a TAM, ao contrário do que a maioria imagina, e ele colocou a TAM onde ela está hoje. Só que esse vídeo não é para falar do Rolim como presidente da TAM. Isso aí, se vocês quiserem, eu compartilho em outro vídeo, deixo aqui um comentário caso vocês quiserem saber da história dele como presidente, como executivo da TAM. Mas esse vídeo especificamente é para falar da jornada empreendedora desse cara quando ele tinha lá seus 23 e 24 anos. Ele era lá de Marília, lá do interior de São Paulo, ele largou tudo e foi com a família para o interior de Goiás, oferecer um serviço de táxi aéreo, ele já era piloto naquela época, para os fazendeiros de Goiás. Para você que não está antenado e não sabe exatamente como acontecia lá na década de 60, esse vídeo é para te explicar exatamente sobre isso. Na década de 60, esses fazendeiros lá de Goiás e grandes terras contratavam empresas de táxi aéreo de São Paulo para fazer a inspeção das grandes áreas, dos terrenos que eles tinham lá. Para saber se estava tudo bem, se não estava rolando invasão e etc. Esse serviço era extremamente caro, porque vinha de lá de São Paulo para Goiás e não tinha disponível no estado de Goiás. Então os caras precisavam importar lá de São Paulo para acontecer. O Rolim, já com a sacada empreendedora muito jovem, mas muito boa, que era quando ele tinha lá seus 23 e 24 anos, ele colocou um táxi aéreo para funcionar no estado de Goiás. Ele comprou um aviãozinho, um Cessna, e começou a oferecer isso. E aí você pensa, porra, que sacada sensacional! Oferecer um serviço localmente muito mais barato do que o pessoal de São Paulo. Deu certo? O que vocês acham? Óbvio que não deu certo. Aí você fala, porra, Dan, como assim não deu certo, cara? O cara estava oferecendo um produto, um tipo de serviço, uma solução, que o pessoal de São Paulo oferecia por muito mais caro, estava oferecendo muito mais barato. E é exatamente aí que está a primeira lição que eu queria compartilhar com você nesse vídeo. Primeiro ponto, não é porque você oferece alguma coisa mais barata que o cliente vai querer. existe uma série de outros pontos que a gente precisa avaliar para saber se a solução, se o negócio vai dar certo ou não. O Rolinha avaliou o ponto de vista de mercado. Beleza, ótimo. Não tem essa solução aqui em Goiás, vou oferecer alguma coisa mais barata. Só que ele esqueceu de olhar que dois fatores eram importantes para aqueles fazendeiros. Primeiro fator, talvez o mais transparente de todos. Ótimo, vou oferecer mais barato, mas quem é você? Que empresa é a sua? Que garantias você me oferece? Então esse era o primeiro ponto. Ele era um piloto, ele tinha um avião, prestava aquele serviço de inspeção de grandes áreas territoriais, só que ele não tinha credibilidade, as pessoas não conheciam ele. Então você fica receoso, tudo que é novo gera desconforto. E para os fazendeiros, na década de 60, 1960, era tudo muito novo. Então não dava, tudo muito novo, muito conservador. Então não dava para arriscar. E um outro ponto, o segundo ponto, sobre esse serviço que não estava emplacando lá na década de 60, oferecido pelo rolinho de táxi aéreo, era o fato que não dava status. Pô, vou comprar uma coisa mais barata, de uma pessoa que não tem nome, que está aqui na nossa cidade, ou que está aqui na nossa região, isso não dá status. Querendo ou não, isso é importante, isso vem da leitura do cliente. Não importa o que você ache, o que eu acho, importa o que os clientes acham, o que eles querem, é o que eles percebem. E nessa situação, o rolinho não tinha nome, não tinha credibilidade, e não passava status, porque era uma coisa muito mais barata, e sem nome. Mas aí, qual é a grande sacada? E essa é a segunda lição, dessa trajetória do rolinho como empreendedor, muito antes de ser presidente da TAM. Ele não desistiu. Então essa é a segunda lição, você vai receber muito não, eu recebi muito não, eu continuo recebendo muito não, mas a grande sacada é não desistir. não desistir, não desistir e colar, tirar da cartola, coelhos e mais coelhos, para que a gente consiga seguir adiante nessa jornada. E foi isso que ele fez. O que ele, nessas negativas, nessas recusas que ele recebeu, o que ele pensou? Vou lá, vou comprar rádios intercomunicadores, vou distribuir para ter esses fazendeiros todos, que não querem comprar meu serviço, vou conectar todos esses rádios na mesma frequência, para que todo mundo pudesse se ouvir, ou ouvir o que um ou outro estavam falando, e dizendo para esses caras, olha fazendeiros, se vocês quiserem o meu serviço, pega, me manda uma mensagem aqui de voz, no intercomunicador, o que toque da vida, que eu vou atender, e vou lá prestar esse serviço. E assim, o primeiro foi lá e se interessou, o segundo, o terceiro, até que todos eles estavam se ouvindo, e todos eles acabaram, começando a contratar o serviço, para ver como funcionava. E obviamente, esses fazendeiros eram muito espertos, começaram a negociar o preço, com um rolinho. E aí que vem, um terceiro ponto, que é super importante, de compartilhar. O cara não desistiu, que eu já tinha falado. O outro ponto é, ele usou e abusou da criatividade, da genialidade, que ele como empreendedor tinha, para sacar da cartola, vários coelhos, e conseguir mostrar, que a solução sim, era boa, era mais barata, e ele teria condições, primeiro na empresa de táxi aérea dele, de oferecer, esse tipo de serviço. Então, é uma jornada genial. E não para por aí, existe uma outra, uma outra quarta lição, que eu queria compartilhar com você, nesse vídeo, que é especificamente, sobre, quando a gente se apaixona, por uma ideia. Óbvio, naquele momento, o Rolins estava oferecendo, um trabalho, uma prestação de serviço, para monitorar as grandes áreas. Fazer as inspeções, e gerar relatórios, e mostrar para os caras, o que estava acontecendo, o que não estava acontecendo, com as fazendas deles, nas bordas das fazendas deles, nos limites. E um outro ponto, é que ele não se apaixonou, por essa ideia. Se ele tivesse se apaixonado, por essa ideia, ele teria, deixado de aproveitar, uma oportunidade, muito maior, que foi o que encaminhou, ele de volta para a TAM. A TAM já existia, ele foi lá, um pouquinho depois, mais ou menos, em 1971, e comprou parte da TAM, e aí sim, começou como minoritário, e a história dele na TAM, voltou a ser o que era, ou o que a gente conhece hoje. O que na verdade aconteceu foi, ele identificou, que muitos fazendeiros, tinham as aeronaves, e gastavam rios de dinheiro, para manter as aeronaves, fazer as manutenções, e os combustíveis. Só que a finalidade dessas aeronaves, era para transportar parentes, era para transportar pessoas, e eles próprios, para cima e para baixo. E o que o Rolim, imediatamente pensou, porra, eu vou começar a oferecer, serviço de táxi aéreo, para essas pessoas. Então, ele propôs, para vários fazendeiros, de comprar, ou recomprar deles, as aeronaves, e então, devolver, como prestação de serviço, fazer esse pagamento, como prestação de serviço. E os fazendeiros, também não são bobos, nem nada, entenderam que era muito mais barato, e toparam, imediatamente. Então, por ele não ter se apaixonado, e achar que era só fazer, um serviço de inspeção, territorial, ele identificou, uma segunda oportunidade, uma segunda oportunidade, que era muito maior, do que, o que ele havia projetado, lá, das inspeções, territoriais, e se tornou, e chegou, ao patamar, de um dos maiores empreendedores, que o Brasil já teve. Então, é extraordinário, a gente estudar o passado, mesmo que tenha acontecido, lá em 1960, entender exatamente, como aconteceu, para a gente não repetir erros, e para a gente aprender, com esses caras, que fizeram diferente, mesmo não sendo, necessariamente, do nosso setor, do nosso segmento. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo faz sentido, comenta aqui, dá um like, manda mensagem, aqui na descrição, eu deixo mais uma série, de links, para que vocês possam, curtir, compartilhar, outros conteúdos, e comentem comigo, o que vocês acharam, faz sentido, e se você tem interesse, em que a gente traga, outro tipo de conteúdo, ou mais conteúdos, a respeito de inspirações, de casos de sucesso, não deixa de comentar também, manda mensagem, manda e-mail, que a gente vai estar, à disposição aqui, para atendê-los, sempre que possível. Conte conosco, e bons negócios. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho